Este vídeo está sendo patrocinado pela Alura, a maior escola de tecnologia online. Mais uma vez, a inteligência artificial molda o nosso futuro, dessa vez com a doença de Parkinson. A doença de Parkinson é uma doença degenerativa, um distúrbio do sistema nervoso central. Danos às células nervosas no cérebro fazem com que os níveis de dopamina caiam e os sintomas de Parkinson geralmente começam com um tremor na mão. A doença é progressiva, chegando a causar perda de equilíbrio, coordenação motora e, em casos avançados, a deterioração completa das funções cognitivas. Todos nós, à medida que vamos envelhecendo, inclusive as pessoas mais saudáveis, apresentamos morte progressiva das células nervosas. É o curso natural da vida. Só que para algumas pessoas essa perda pode acontecer de forma muito acelerada e inevitavelmente desenvolver a doença de Parkinson. Embora exista tratamento eficaz, a doença ainda não tem cura. Mas, e aqui entra a ciência em que o tempo todo eu fico dizendo para todos vocês, as perguntas são talvez mais importantes que as respostas. Em qual momento preciso podemos prever, dizendo com muita antecedência, que uma pessoa esteja desenvolvendo Parkinson? A doença não é simples de ser identificada precocemente. Não há um teste para um diagnóstico rápido ou definitivo. Neurologistas geralmente revisam os sintomas e o histórico médico de um paciente e, por exclusão, vai dizendo quais doenças o paciente não tem com base em exames de imagem e laboratório, até concluir que o diagnóstico mais provável seja Parkinson. Acontece que os sintomas variam e imitam muitos outros distúrbios, o que pode, de forma ambígua, levar a um diagnóstico errado e atrasar um tratamento. Mais uma vez, a doença não tem cura ainda, mas se pudermos determinar os estágios iniciais, podemos salvar mais vidas, retardando ao máximo o desenvolvimento progressivo da doença. Como é que podemos monitorar a evolução, o desenvolvimento da doença ao longo do tempo? Não é tão simples quanto vai parecer, mas existe uma relação entre o padrão de respiração das pessoas com Parkinson quando elas estão dormindo. Esse talvez seja o primeiro sintoma da doença. Para mais detalhes sobre isso, eu peço que você pergunte para um especialista da área e busque a bibliografia adequada. Mas considerando que esta relação seja verdadeira, como identificar? E é simplesmente incrível eu dizer para vocês que agora em 2022 saiu um artigo científico onde um grupo de cientistas treinou uma rede neural, uma inteligência artificial, alimentando um modelo de aprendizado de máquina com dados de 757 pacientes com Parkinson e 6.914 indivíduos como grupo controle. A máquina aprendeu a identificar e monitorar a doença de Parkinson analisando 120 mil horas de sono em 11.964 noites. É um deep learning. Você vai alimentando com cada vez mais dados e a máquina vai aprendendo sozinha. Sabe o que eles utilizaram? A framework PyTorch. O maior conselho que eu posso te dar é dizer mais uma vez que esse é o nosso futuro. Nós temos formações completas em PyTorch, inteligência artificial, aprendizado de máquina, essas coisas todas na Alura. Estamos na semana da programação. Do dia 12 de setembro até 18 de setembro de 2022, a Alura para incentivar você a entrar nesse mundo aumentou o desconto da matrícula. São 16%. Primeiro link na descrição. Esse desconto de 16% é só nesta semana. Não perca essa oportunidade de economizar uma grana para entrar finalmente neste mundo. Eu mesmo estou fazendo os cursos de PyTorch desde o básico, desde o iniciante. Cara, vocês não têm ideia. Tem países de primeiro mundo chorando por imigrantes desta área. Vocês não estão entendendo. Primeiro link na descrição. Como funciona esse sistema desenvolvido para a doença de Parkinson? Nós temos os sinais respiratórios noturnos, que vêm de um cinto de respiração usado pelo paciente ou de sinais de rádio através de um dispositivo, mais ou menos como um Wi-Fi, que eu estou mostrando aqui na imagem, que são emitidos e rebatidos pelo paciente. É possível com essas ondas de rádio identificar a subida e descida do tórax da pessoa. É realmente incrível ciência e tecnologia. O sistema então reúne os dados, processa usando a rede neural e responde se a pessoa tem ou não a doença de Parkinson e ainda avalia a severidade. Os resultados mostraram 80% de precisão na detecção de Parkinson e 82% de precisão em um diagnóstico negativo. É fantástico. A inteligência artificial podendo acelerar ensaios clínicos, reduzir custos e informar tratamentos eficazes em tempo recorde. Em algum momento no futuro, o algoritmo se tornará super robusto e preciso, conforme vai aprendendo cada vez mais com dados de pacientes no mundo todo. Este trabalho, que eu vou deixar também como link na descrição, nos fornece evidências, preste atenção, de que um modelo de inteligência artificial pode identificar pessoas com Parkinson a partir de sua respiração enquanto dorme e pode avaliar com precisão a gravidade e a progressão da doença. O que vocês acham disso tudo? Bem-vindos ao futuro. No vídeo do Lançando Bactérias no Espaço, o Melkor comentou assim, sou graduando em Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia e usei esses artigos como trabalho na Facul. E eu quis trazer esse comentário aqui, que eu achei incrível. Um canal aqui mais voltado para astrofísica e exploração espacial, mas tem uma pegada ciência e tecnológica no geral. E, sabe, Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia pegando um vídeo sobre estudo de, basicamente, microbiologia no espaço. E é muito legal ver isso, sabe? Às vezes a gente não tem noção do quanto os nossos vídeos podem impactar as pessoas. E no vídeo do iPhone 14 Pro, conexão via satélite, o Douglas Vito Gomes comentou um negócio interessante. A Apple tem tudo para adquirir a Global Star logo, logo. Apesar da empresa ter uma tecnologia muito boa, ela não tem clientes. 90% da receita irá vir da Apple. Cara, entenda também que não é nada estranho, não é nenhuma coincidência a T-Mobile com o Starlink da SpaceX ter feito uma live antes do anúncio do iPhone 14 da Apple, que foi 7 de setembro. Não tem nada de estranho. Eles quiseram mostrar aquela ali para se tornarem os primeiros. Eles já sabiam que a Apple iria anunciar algo relacionado à comunicação uplink-downlink via satélite com a Global Star no seu evento do iPhone 14. É o início da tecnologia e eu fiquei animado porque finalmente isso entrou no radar comercial. Em breve, as pessoas que comprarem iPhones terão conexão via satélite num aparelho desse tamanho. Isso é incrível, cara. Isso é incrível. E mais uma vez, ainda bem que não é Apple com o Starlink, porque são duas empresas com a SpaceX ali, né? Grandes e fortes. talvez se tornaria um grande monopólio. Ainda bem que temos Apple Global Star lá, daqui a pouco surgem as outras empresas com outras empresas, sabe? As outras fabricantes. Deixa lá a Starlink com a T-Mobile e vida que segue competição. Até a próxima, galera! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!